Oi, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Hoje aqui tá falando da parte da cosméticos da horta, que são possibilidades que a gente tem de fazer em casa algumas coisas que reforçam a nossa beleza, bem-estar e tudo isso. No caso aqui, é uma máscara facial de canela, canela em pó. Então, a gente vai pôr duas colheres de creme hidratante, tá? Eu já fui colocando aqui pra poder misturar, adiantar um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de canela. É bem pouquinho, tá, gente? Vocês vão ver. Olha, então eu pulvilhei aqui, é bem pouquinho mesmo. É como se fosse um sexto de uma colher, nem um quinto, até menos, tá? É bem pouquinho, tá? A quantidade seria... são duas colheres cheias dessa de creme, pra um quinto de uma colher dessa de canela em pó, tá? Aí a gente vai misturar bem, ele não vai mudar muito de cor, tá? E se você colocar mais que isso, você vai sentir uma ardência na pele. Então, não é indicado mesmo, tá, gente? É bem pouquinho, é o suficiente pra todas as propriedades do pó de canela poderem agir na sua pele. É importante que tenha o creme junto, eu vou fazer a misturinha aqui. E, na sequência, já pode aplicar na pele, tá? Olha, depois de misturar, ele vai mudar a cor do creme bem pouquinho. Esse é um creme bem branquinho. E a gente vai fazer a aplicação direto na pele mesmo. Deixo uma camada bem grossa, como eu fiz aqui. E, pelo menos, por 15 minutos, tá? Enquanto você estiver passando, faz movimentos circulares. Faz uma vez por semana. É o suficiente pra reduzir muito a sua pele com acne, praticamente a zero. Mas toma cuidado mesmo, sem nenhuma chance de poder colocar a canela direto sobre a pele, tá, gente? Sempre faz o teste pra ver se você é alérgico ou não. Coloca a canela aqui nessa parte, aqui onde a gente põe perfume, sabe? E deixa ela agir por um tempinho junto com o creme e vê se dá alguma reação alérgica antes, tá? É sempre importante comentar que você é uma dermatologista, você fez o uso de qualquer substância, mesmo natural. E, se tiver qualquer reação, é só suspender imediatamente e não usa mais, tá? É importante que quem nunca usou canela antes, especialmente quem nunca usou canela antes, faça o teste, tá? Quem já usou canela pode ficar tranquilo, é só não colocar nenhuma quantidade maior que isso que eu tô falando aqui. Mas vale a pena, é uma máscara maravilhosa de todas as que eu faço, é uma das que eu sinto mais resultado, tá, gente? Fica a dica aí.